Opa, irmão, tá precisando de alguma coisa aí, mano? Fala aí, meu amor, tá querendo dar uma melhorada na minha moto aí, como é que eu faço? Só guarda aí, irmão, eu vou mexer aí, só mexer no Jeep do irmão aqui, no carro do cara lá, só guarda aí que eu deixo pra você. Caralho, muita gente, vai dar muito tempo isso aí? Rapidão, rapidão, o menor ali falou que é só rod e cor, isso aqui é só mexer nos pneus também, alguma coisa lá pra ele. Pode crer, pode crer, vou esperar aí então, demorou. É, comecei mais o vídeo de quarta-feira aí, já deixa aquele like e se inscreve no canal, mano, eu vou mudar a cor dessa moto. Ela tá maneira, tá, mas é bom ir trocando, porque vai que alguém viu fazendo alguma coisa com ela? Já vamos garantir pra não dar problema, velho, já vou mudar a corzinha, mano, esse carro é muito top. Ah, tem aqueles caras, mano, deixa eu ver aqui se tem algum deles, aqueles agiotas, cê tá ligado? Dos agiotas? Vamos ver se algum deles me responde, velho. Ô, seu Samu, ali, 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 ali atrás do guincho, tá vendo ali, ó? Ixi, rapaz. O menino tropeçou ali, bateu com a cabeça, não tem que ir, foi nada. Eita, porra. Vamos lá de perto lá pra ver, tem que ir com a tenta ali. Eita, caralho. Ah, lá, lá. Tô entendendo, mano. Tô entendendo, mano. Tô entendendo, mano. Tô entendendo, mano. Tô entendendo, mano, caiu de cabeça esse menino, né, hein? Tô entendendo, onde que ele tomou tiro, Samu, não tô vendo nenhum buraco de bala aí. Acho que ele tá alucinando. O cara tomou tiro, tem que levar, eu acho, não? Tem que ir fazer teste psicológico nele aí, do Samu. Que tá foda, tô vendo nenhum buraco de bala nele aí, ó. Eita. Aí, ó, bichão tá claro. Já era, vai ser levado, vai ser levado. Será que é levado? Caralho, os caras ali, velho, porra, é outro livro, velho. Pariu, o que? Aqui é chave, não, aqui é chave, não. Que isso, mano, olha só, velho. Eu queria muito um carro desse, mano, olha isso. Olha que top que é, velho. Jeepinho, isso aqui é um Jeep, mano. Você tava na fila da mecânica, chefe? Tô, tô, o cara falou que tem outro carro ali na frente. Acho que sou eu, então. Pode crer. Ah, esse carrão, mano, você pagou quanto esse carrão aí, velho? Paguei uns bitcoins, acho que foi 60 bitcoins. Caralho, belo carro, hein, mano. Esse cara gasta bitcoins, caralho. O bagulho é valorizado, mano. Se quem quiser vender aí, mano, nós compra, hein. Pra você eu faço um precinho justo aí, ó. Oito milhão você leva, pai. Oito milhão? É, oito milhão você leva. Caralho, velho. Então eu não vou levar não, que esse carro deve estar quebrado. O cara quer vender dele por dez? Então esse seu aí deve estar bichado, mano. Porra. Tá mentirando, porra? Não, oito milhão, mano. Mas aí, o da XJ. Caralho. Quatrocentos por hora, então é melhor ficar com a minha moto, porra. O da XJ. Falei. Ah, não. Tá vendendo essa moto aí, não, pai? É, seu rio tá travado aqui, ó, corno. Depende, mas se você passar aquele carro celular, a moto é sua. Não, mas aí você tá querendo tirar também, né? O bagulho é mais caro, né, chefe? Ué, mas vamos botar na reta aqui, hein. Quem ganha o carro ou a sua mão é a minha moto? Chave é chave? Chave na chave? Chave na chave? Aí já não sei, mano. Ué. Tá se garantindo a chave na chave, pai. Chave na chave é muito alta, pá. Cê pode perder e ter prejuízo, mano. Não, igualmente, pô. Mas aí é que tá, depois cê fica chorando aí, depois cê não vai me pagar a parada. Não, mas e se tu perder no bagulho? Porque eu confio no Egito. Não, eu pago, mano. Eu pago, agora a parada se você perder e não pagar, como é que fica? Não, eu também pago. Mas é o seguinte, cê tá recando no bagulho. Não, eu não, quem tá é tu, mano, que eu sei que cê não vai pagar, mano. Cê acabou de falar e pagou 10 milhões naquele carro ali, mano. Não, quem paga quem falou foi ele, filho. Ué, mas o carro é o mesmo, porra. Cês vão pagar um valor diferente? Não, mas é que eu conversei com o prefeito. O meu eu tô fazendo promoção, né, porra. Tá ligado? Não, mas e essa XJ aí, nada paga? Cara, essa XJ aqui, essa XJ aqui, mano, depende, velho. Do duzentinho, né, lá? Do duzentinho, mano? Duzentinho, mano, duzentinho. Tá me tirando também, né, duzentinho. Laga mais numa XJ, porra. Vamos falar firme aqui pro bagulho. Um milhãozinho paga, não? Um milhão? Um milhãozinho. Pô, não dou nem um real nisso aí, não, irmão. Isso aqui é Bitcoin. Mas aí, tá, ele perguntou pra mim, mano. Calma aí, tchau. Não, 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 tô falando que isso aqui não. É Bitcoin isso aqui, isso aqui não vale. Pediu pra ele, mano, a parada aí, é a opinião? Caralho, esse cara tá mesmo? Chapo Leite, homem é da puta. Ah, tá, mano. Eu não vou mexer nessa porra, não, você não pô lá dentro, caralho. Mas eu vou saber, cara, amigo. Mas e aí, a gente conversa? Porra, o mecânico tá a puta ali com o cara, irmão. É amigo meu, essa pichula. Pô, eu disse pra você que era preto por dentro, homem é da puta. Vem cá. Aí tá, porra. Mano, é o seguinte, velho. Tropeça na roda. Três, a gente conversa. Três é oce. Doze e quentinho. Doze e quinhentos? É, conversável. Dez e quinhentos é conversável. Doze e quinhentos é conversável pra caralho. Então, mas aí é o seguinte, você tem que passar a ter o número aí, porque eu não tô com esse dinheiro. Aí quando eu adquiri essa grana aí, eu te mando uma mensagem. Demorou então, calma aí, deixa eu adicionar. Deixa eu pegar o seu nome aqui. Calma o seu número aí. Ó, que lado. Anota aí, pô. Doze e meia sete, tracinho e três vinte e quatro. Tracinho o quê? Falta o número de novo. É, dois e meia sete, tracinho e três vinte e quatro. Doze e meia sete, tracinho e três vinte e quatro. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um toque. Aí, pode adicionar como Camilo aí, pô. Chegou aí a mensagem? Aí, chegou, chegou. Então, quando eu pegar essa grana aí, eu te mandar mensagem pra nós conversar, se bem. Demorou, você acha quanto tempo aí, mais ou menos? Ah, mano, algum, acho que papo de um, dois dias de Narnia aí, já tô que ser sabolado. Demorou então, dois dias, demorou. Demorou, pô. Porra, aquele mecânico aí vai consertar o carro de alguém ainda, depois daquele, vi? Não, acho que ele só tá só passando a chave, eu acho. Que o outro foi pro hospital, tá ligado? Acho que já vai tipo na vez. Ah, então deixa ele já dar uma mexida na minha moto aqui então, pô. Então, suave, só vou no corre do bagulho aí, eu te mando mensagem. Ah, mas então eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou nem mexer nessa moto não, caralho. É isso. Essa aí que você vai me dar de presente, né, cara? Ai, caralho. Não sei isso, cara. Não sei isso, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela do jeito que tá aqui, mano. Se tu não coisar, eu volto aqui pra mexer nela. Suave, se zoou, mano. Pode crer, pode crer, mano. Cara, é a gente boa, hein? Vai pagar a cara, hein? Amigão, amigão, amigão. Pode ficar pro de vez pra ele. Deixa ele, deixa ele que eu tenho que resolver uma paradinha ali. Vai, vai, vai. É nóis, é nóis. Tá, mano, daqui a pouco vocês vão me chamar de gênio. Espera. Só espera. Vocês vão ver o papo que eu vou ter agora. Lá, 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 lá. Calma, calma. O cara tá ficando doido, porra. Então, os caras tão aqui, ó. Os caras que eu falei, ó. Os agiotas aqui, ó. Filha da mãe. Porrículo trancado. E aí? E aí, Toninho. Boa tarde, boa tarde. Então, rapaz, eu tava de olho. Não sei se você viu aquele dia lá, um carrinho vermelhinho. Que tava parado lá. Um laranja, né? Um Golf MK3, né? E acho que é isso aí mesmo, tá ligado? Gostei daqui. Carreiro lá, mano. Você acha? Quer subir no AP aqui, pra gente bater um papo, pra gente ficar mais tranquilo? No AP? Qual AP? É aqui, ó. É de frente aqui, ó. Rapaz, eu tô com medo de deixar meu carro aqui, porque você tá ligado que acontece, né? É. Ah, tranca a moto aí, pô. Mas aí que tá. Você tá ligado que esses três carros aqui podem subir, né? Se a gente sair daqui. É, pode mesmo. Se eu quiser pôr tua moto ali, atrás da lixeira, no hospital, ali, acho que ninguém rouba, não, pô. Será? Ali atrás, mano? É, ali acho que ninguém vai roubar, não, pô. Aqui minha moto é muito, eu chamo muita atenção, mas vamos lá, vamos lá. Então vamos fazer assim, ó. Vamos lá, o senhor guarda sua moto, lá a gente volta pro meu carro aqui, mano. Demorou, demorou. Rapaz, eu vou tentar desenrolar um carro com esses caras, mano. E eu vou pagar isso com aquele dinheiro dessa moto aqui, mano. Só se você vai vender essa moto, ainda não sei. Ainda não sei. Calma, calma. Deixa que eu vou resolver daqui a pouco. Eita, pô, o cara passou suzumbiando aqui, velho. Deixa eu guardar ali a parada. Ixi, os caras estão vindo atrás aí, mano. Vou guardar na outra, né? Na outra, na outra é melhor. Porque aquela ali tá muito cheia. Rapaz, esses caras devem ser importantes, hein, mano. Fala aí. Falei do meio que foi mais. Aí, eu guardei ali. Aí, pô. Agora não tem risco. Agora não tem mais, não. Não tem risco do seu carro, seu trouxa, cara. Vambora ali, vamos entrar ali. Vou entrar aqui. Pode entrar, hein? Mano, eu tô entrando no carro de um cara que eu nem conheço. Esses caras podem me raptar, arrancar meu dinheiro e tudo agora, velho. Eu creio que isso não vai acontecer, não. Esses caras só fazem empréstimo. Não tem risco no apartamento ali que ele fica melhor pra conversar. Sim, sim. E mais confortável. Lá é seguro. Lá não tem perigo nenhum. Tomara, né? Mas a cidade hoje tá um pouco agitada, né? É, pô. Agitada pra caramba. O sol tá forte. Olha o águia lá em cima, não. É, provavelmente vai ter algum assalto aí, que nem muita polícia. Eu gosto dessa cidade aqui, sabe por quê? Porque os bandidos avisam a polícia quando vai roubar e aonde, mano. Essa cidade é diferenciada, rapaz. Eles passam todo esquema, né? Rapaz, já pensou, mano. O cara recebe a ligação na delegacia. Olha só, vou roubar o banco aqui. Tô eu e mais algumas pessoas. Vem cá, pá. É, os caras tão esperando lá. Caralho, é sinistro. Será que as bandidas aqui são ouro, velho? Eu não sei se a bandida é burro, eu não sei o que é. Às vezes a polícia é fraca e ele dá essa vantagem aí também, né? Também, pode ser essa situação, né? Rapaz, vai ser muito fraco isso aí. Eu vou chamar a polícia logo. É, dá uma colher de chá piscada, né? Exatamente. Vou falar a hora e o lugar, mano. Ele arranca tanto dinheiro aí que já estão até saco cheio, velho, tédio. É, exatamente. É isso aí que eu não entendo até hoje, velho. Por que tem essa regra imbecil? Mas tá de boa, vamos lá. Por isso é que eu não faço esse tipo de RP, mano. Eu não curto, velho. Falar pra polícia onde você tá é uma coisa mais imbecil que tem, velho. Deixa o cara entrar na casa dele ali, né, mano? Aí, eita, porra. Aí, certinho. Rapaz, aqui é grande, hein? É, superar o colega, hein? É, o apartamento aqui é bacana. Quem que eu tô me mexendo aqui? Vamos conhecer esses caras, vamos lá. Fica à vontade, hein? Esse cara vai ser o cara que vai ter o dinheiro pra emprestar nós e a gente vai ter que dar um jeito de pagar eles, velho. Bela casa aqui, hein? Rapaz, dá pra ver a cidade toda daqui de cima, velho. Olha essa vista. Desença aí. Olha isso aqui, velho. É. Olha a vista desses caras, mano. É a vista bacana do parque, né? Engraçado que a gente tava lá embaixo e a gente ia parar aqui. Rapaz, tem até o campo de golfe ali, ó. Se você abrir esse vidro aqui, dá uma tacada daqui e chega lá. A gente trabalha muito, acaba nem tendo tempo de ir admirando a vista. Ah, pô, é. Bela casa, bela casa. Então, o negócio é o seguinte. Tem um carro ali que eu tô à vista já, já falei pra vocês, né? Só que eu quero entender um pouco melhor isso aqui. Porque se o cara me pedir, vamos supor, 500 mil num carro. Certo. Como é que vai funcionar o pagamento disso aí? Então, aí vai depender da maneira que o senhor vai poder pagar, né? Entendi, entendi. A gente, porque assim, se forem muitas parcelas, a gente tem que aumentar um pouquinho os juros, né? Ah, tem que aumentar os juros. Tá tranquilo, mas como é que esses juros de em cima de 500 mil, como é que vai ficar isso? Vamos supor que eu quero dividir em 10. Em 10? Vai ficar assim, eu seria 50 mil, mas aí com juros ficaria quanto? Vamos ver quanto é que vai ficar isso aqui, calma aí. Deixa eu dar uma calculada aqui só um segundo. Eu tenho que limpar meu nome lá ainda, velho. Eu não achei o advogado, depois eu vou achar esse cara. Dentro de outro eu vou achar. Engraçado que tinha alguém tocando meu interfone aqui, rapaz. O tal de Pedro. O senhor conhece ele? Ah, eu conheço uma pessoa, mas não sei se é o mesmo. Pedro é Rajdu. Ah, eu já não sei o nome, o sobrenome, não. Ó, de 500 mil pra dividir em 10, eu consigo fazer pro senhor que é 10%. Taxa bem baixa mesmo. 10%? Isso aí ficaria, então, 10% de 500, 50 mil. É 50 mil a mais, né? Tipo, uma parcela a mais. Caralho, juros de uma parcela a mais aí. Eu acho que tá de bom tamanho, tá não? É, com alguns juros razoavelmente aí. Alto pra... Porra, mas não vou falar pra eles, né? Mas esses 10% se aplica em todas? Todos os valores ou dependendo do valor vai diminuindo? Então, depende, né? Porque se for muito mais vezes, aí tem que aumentar um pouquinho os juros, né? Porque... Se for um milhão, 10 vezes. Um milhão e 10? Seria 10% também. Rapaz, o cara tá tocando meu interfone aqui, né? É, rapaz. Melhor você ficar armado aí, eu não sei quem é, não. Então, rapaz. Pra um milhão, cara. Só que assim, o problema é que já pra emprestar um milhão assim logo de cara, eu já não vou conseguir, entendeu? Entendi. Não, não. Isso é só uma suposição. Teria que pegar aí uns 20% aí, cara. Entendi. Mas, pegando confiança aí, se eu pagando direitinho, a gente pode... Tipo assim, nós não conhecemos o senhor, sabe? Correto. E nós não podemos emprestar um valor muito alto, sabe? Não, compreendo, compreendo. Vamos ver, vamos ver. É que eu tenho que falar com o cara lá do carro. Vou falar o seguinte, vou falar com o cara do carro lá. Se ele me falar o valor, eu já te passo no celular, correto? Ah, beleza. Se o celular você faz o cálculo, aí você me fala pra mim e arrumar a conta que vai ficar. Não, tranquilo. Tranquilo? E tem outro rapaz também que entrou no negócio com a gente, né? E a gente até apresentou o teu caso pra ele e passou os seus dados também do celular, né? Pra se acaso a gente não estivesse na cidade aí, ele tá resolvendo contigo também. Tranquilo, tranquilo. Tá tranquilo. Então, deixa eu ver se eu acho esse cara aí. Eu já entro em contato com vocês aí. Tá, beleza. Tranquilo. Tranquilo? Vamos ver se esse cara que tá chamando aí, você tá lá embaixo lá também. É, vamos ver, né? Será que é o Pedro, o Pedro mesmo que tá ali embaixo? Com certeza ele vai tá na porta esperando lá, né? É, se eu tiver por aí. Não tem ninguém aqui. Lá, lá, tá tranquilo, mano. Não tem ninguém aqui. É, só o meu carro que já não tá mais ali, né? Mas beleza. É, eu falei pra você que o pessoal poderia pegar o carro, né? É, deu um mal de tiro. Assim que eu achar o cara, eu dou um toque pra você aí, ó, tranquilo, né? Tranquilo, cara. A gente fica na guarda aí, hein? Demorou, valeu. Vambora, galera. Vambora, galera. Vambora, galera. Vamos tentar achar o cara do carro. O que que eu tô pensando em fazer, mano? Calma, calma. Tá ligado? O advogado, ele tá querendo me contratar. Ele tá querendo me contratar lá pro negócio lá. É 100 mil por semana, mano. Eu consigo pagar esses caras tranquilos se for esse valor, velho. Mas ainda eu tenho que definir com o advogado, que eu tenho que falar tudo pra ele também, pra ele limpar meu nome logo. Fazer os negócios logo. Deixa eu correr aqui, ficar parado aqui é osso, mano. Deixa eu ver se é ele que tava tocando lá. É. Tá sozinho aí? Não, os caras tão ouvindo, eu acho. Aí, não vai falar que meu carro é feio de novo, não. Que? Meu carro dessa vez tá bonito, ó. Carro feio, tá doido? Nunca falei que seu carro é feio. Ah, aquele áudio lá. Ah, aquele áudio lá era feio, mas não precisava te ficar falando, né, mano. Não é, relax. A áudio? Ah, é feio, um pouquinho feio, mano. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vou trocar a roupa ali. Deixa eu ver aqui com o chefe, se ele vem pra cá. De boa. Tava querendo falar comigo? Quem que é? Tava querendo falar comigo? Não, tava dando toque aí, mas você não tá respondendo, cara. Deixa quieto. Não sei que você tava desocupado aí. É que eu... Eu não... Já resolveu já. Eu tava fazendo bagulho com a ferra daí. Eu não tava conseguindo. Já resolveu. Vamos dar uma voltinha aí. Calma aí, calma aí. Tem que deixar, porra. Deixar a moto aqui é foda. Já roubaram aqui dentro. Não, pode ir com ela. Não tem problema não. Tá. Vamos nesse ali. Vai ali, rapaziada. Vou dar uma viajada agora. Tranquilo. Vamos lá, vamos lá no piê lá. Vou lá, vou lá. Vamos lá até o outro lugar. Vamos lá no piê. Vamos ver o que que tem aí. Chegou, 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 chegou. Essa porra. Olha pra cá, caralho. Fala aí. Deu merda. Que merda que deu? Muita merda, mano. Acabei de tomar um mandato aí de... Fui preso aí por não sei quantos meses. Graças ao... O seu advogado, mais o meu advogado e mais o assistente deles, eles conseguiram reduzir um pouco a minha pena. Mas o que que deu? O que que é o seu? É, eles pegaram provas não sei de quando, né? Porque eu sempre só estive mascarado agora, né? Andando lá com aquele blindado preto lá, né? Que a placa é falsificada. Aham, tá ligado. Ele tomeu o mandato, mano. Foi preso agora, uns meses atrás aí. Mas que prova, caralho? Então, não me passaram. Só pode com o bagulho do juiz. Eu fui preso sem mostrar na prova pra mim, nem pros meus advogados. Foi basicamente isso. Mas como é que isso aí pode passar? Mas como é que isso pode ser aceito, caralho? Sem mostrar pra advogado? É. Não mostrar pra advogado, só pode com a autorização do juiz. E o juiz não tava na cidade no momento, então... Oxi, como assim, velho? É. Caralho, é foda, hein? Aí, nisso... Mas o que que o advogado falou? Não, o que que falou, foi o teu, né? Foi lá e falou, ah, não. Tavam falando que tinha que fazer uma revistoria na minha casa. Aí ele falou, ah, você não quer fazer já agora? Não, eu, ah, 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 óbvio, pô. Isso aí o advogado falou pro Polícia Federal, né? Falou pra revistoria a sua casa? É, pediu um milhão, não sei quantos em dia no sujo. Porra, mas que advogado bom também. É, foi o seu, tá? Porra, mas aí cê deu mole também, mano. Foi a carro, a SMG... Foi coisa embora pra cacete, mano. Não foi pouca coisa, não. Que pariu, velho. Porra, advogado desse fez ser de inimigo, não, porra? É, aí, assim... É só pra tu ficar esperto agora, tá ligado? Os caras foram, não sei quanto, rolou até um tiroteio. Caralho, aí levaram tudo, seu. Puta que pariu, velho. Agora quebrou, hein? Agora que eu vou fazer o seguinte, é... Provavelmente vão iniciar algum outro mandato aí. Muito provavelmente eu acho que vão. E aí eu vou me refugiar na Colômbia da próxima vez, tá ligado? Pode crer, mas acho que não vai não. Os caras já pegou tudo seu, porra. Ah, filho... Mas cê já pagou tudo? Não. Acho que eu vou pagar 50 mil de multa, por causa de merda, né? Cê não vai pagar... Ah, cê tem que pagar ainda 50 mil de... Não, mas cê já pagou lá, ó... Já pedi, ó... Já, já, cê já. É, já pedi um milhão em reais, já pedi... Agora vou perder uns 500 mil aí com eles. Vou... Pender com advogado? É, os 500 mil com advogado, vou... 500 mil com advogado? Por que isso tudo? Porque ele é da facção. E aí eu tenho que fazer as despesas da facção, certo? Puta que pariu, velho. O cara te ferra e você tem que pagar 500 mil a ele? Mas eu vou ver se ele não reduz isso pra uns 400 ou 300 mil. Que isso, mano. Tinha que reduzir pra nada, porra. O cara te ferra e a gente tem que pagar pra ele. Mas é uma... Cê pá, tinha que ir fazer até na hora mesmo, tá ligado? É, eles tinham mandado ali de qualquer jeito. É. Então... Aí é osso, velho. Pô, aí é foda. Mas você deixou tudo na sua casa, mano. Isso que é quebra, velho. Mas então, aí onde que eu não ia deixar, mano? Eles fizeram... Cara, eles trancaram aquela galera de secundária lá, tá ligado? Eles fecharam tudo. Tudo viatura lá. Parece que eu era o presidente da cidade. Poxa aí, pariu. Puxaram carro por carro. Meu sistema. Tudo. Daí viram que eu não tinha nada e fomos pra minha casa. Eles não sabiam onde que era nem minha casa, velho. Pra você ter uma ideia. Isso que eu achei muito estranho. Os caras tem uma andada que não sabe onde que é a sua casa, mano. A ideia é disso. Realmente. Por isso, bota lá, ó. Cê tem que verificar a casa desse cara. Mas eu não sei onde que é a casa dele. E aí? Cê podia ter falado em outra casa, porra. Cê podia pegar uma casa lá e falar. Mas aí eu não ia conseguir entrar. Não, mas pegou uma casa sem porta, porra. Fala, mora aqui, velho. Tô fazendo a reforma. Já era. Como que ele ia falar que não é a sua? É verdade, mano. Caralho. Poxa, cê tem que ter essas mentalidades também, caralho. Mas o problema é que depois ele arranja aí, ia dar ruim, né? Não, mas aí até lá cê já tinha fugido, porra. Mas é que... Agora já era, mano. Aí... Mano, cê ficou sabendo que tem uns caras aí na cidade prestando dinheiro? Cara na cidade prestando dinheiro? Exatamente, pô. Isso aí pode ser bom pra você. Cê tá sem grano, o cara pegaram tudo seu. Mas... Quem garante que esse dinheiro daí é real? Isso não é pé? Então, aí que tá. Calma. Eu já conversei com esses caras um pouco aí. Eles falaram pra mim... Mano, mas é cara real, pô. O dinheiro é deles. Eles não vão emprestar pra nós e... A gente tem que pagar eles. Só isso. Dinheiro legal mesmo. Pô, mesmo pegando esse dinheiro e meteu. Aí, é que tá. Aí, mano. Aí o negócio é os caras lá, fi. Eles podem ir atrás, porque aparentemente que esse rapaz tem dinheiro e... Pega o RG errado, passa o RG de outra pessoa, sei lá. Qualquer bosta. Sei lá, sei lá. Eles devem mandar uma mensagem aqui falando pra mim que se eu quiser... É que eu tô querendo pegar um carro. Aí eles ouviram eu falando e falaram assim... Aí, a gente empresta dinheiro. Ele mais um carro. Agora ele tá falando pra mim que se eu quiser pegar o dinheiro lá, eu pego e depois eu pago ele. Isso. Fica meio esperto, porque senão depois o cara começa a cobrar mais. Exatamente, exatamente. Eu não sou besta, né? Mas primeiro eu tenho que ver o carro. Aí depois eu vou pegar o dinheiro com ele, né? Assim, ó. Câmera tem. Você quer fazer alguma coisa aí? Se machucar aí pra fazer alguma coisa? Cara, esse é o problema, mano. E eu tava querendo tirar essa... Limpar logo essa porra dessa ficha, velho. Se eu fizer alguma coisa agora... Aquele negócio do Samu foi à toa, eu vou ficar puto, mano. O negócio do Samu foi chato, velho. Eu vou ver uma parada aqui. Se não der certo, eu te dou um toque. Se a gente vai por aí. É, mano. Deu ruim pro outro ali. Nossa, levaram tudo dele, velho. Nossa, dei a dica pra ele pegar dinheiro e emprestar com os caras. Ele não quer, né, mano? Fazer o que eu... Mano, eu vou fazer um cortezinho aqui que eu tenho que falar com o advogado, velho. Vou limpar esse negócio logo hoje ou amanhã no máximo, velho. É, irmão. Tem como tirar o carro aí, fazendo um favor aí? Dá parada aí. Pode guardar aí, pode guardar. Tranquilo. Agora eu virei seu guardador, né, porra. Só vou fazer isso porque tem polícia ali, mano. Brigadão aí, por verdade. É, nóis, é nóis. Qualquer coisa aí, tô aí toda hora fazendo isso. É, não é, tem. Porque dá bastante dinheiro, velho. Tô tirando bastante dinheiro agora. E aí, cadê meus carros? Aí. Aí, caralho. Sei que eu tinha perdido meus carros. Tá doido. Bonito é esse carro, velho. Tá aqui, tô vendendo, mano. Quer comprar? Tá novinho, não sei o problema. Safe, mano. Olha só um zero aí. Pode ser seu, pode ser seu. Quanto que você quer? Ah, qualquer 200 milhões é seu, mano. Ih, tá louco. Paga 300. Ah, o carro não... Ih, o carro não liga. Ih, tá quebrado, queria vender o bagulho aqui. Ah, não sei. Abriu o carro aí, Dom. Não pontuiu. Porra, esse que meu carro tá quebrado? Tá na garagem, o carro, porra. Perveu, perveu, motorzão. Ih, cara, calma aí. Deixa eu tirar daqui. Abriu o carro aí. O carro tá na garagem. O carro tá na garagem, mano. Tá legalizada a sua suspensão aí? Tá não. Tá com a sua tira. O carro tá guardado e quebrou, velho. Tá legalizado aí, mano? Tá não, é tudo legal aqui, mano. Ó, seu vinho, polícia. Tudo legal aí. Tudo bem, cidadão. Tudo legal aí. Ó, o bicho não legalizado, rebaixado. Calma aí. Calma aí. Tem, tem. Faz da frente aí, cidadão. Que isso. Pô, tá vendo que eu tô empurrando o carro? Passou em cima dele. Você viu isso aí, seu polícia? Afasta aí, cidadão. Afasta aí, velho. Afasta aí, deixa ele empurrar. Ô, minutinho só. Você aqui de roxê. E essa máscara aí, irmão? É isso aí. É, então. Diz ele que ele pode ficar dando de máscara aqui. Eu perguntei a ele. Não pode. Não pode não. Pode tirar a máscara aí. Eu sou do Brasil. Eu sou do ferro também, tio. Sabe que multa, né? Deixa eu reencar o carro aqui. Eu não sabia. Porra, que deu aqui nesse carro? E agora? Achou ele, irmão. Eu não sabia que vocês todas vão ver que os alinhões já existem. Ixi, irmão. O material não vendeu o carro quebrado, é o polícia. Querendo ou não, com alinhões. E ainda não tá legalizado a suspensão. Falta de água aqui, ó. No radiador. Que desgrama, velho. Eu acho que o cabinho estourou. É, dá bem que o mecânico tá vindo aí. Acho que é falta de água. Como é que o carro consegue quebrar a parada dentro da garagem? Isso que eu não entendi ainda, mano. Tá tranquilo, né? Ele deve ter batido no carro. Eu sou policial. Tá bom ou eu sou policialzinho? Eu tô me sentindo. É, policial. Vai, porra. Sai daí, mano. Já de apoio. Aê, o mecânico. Aleluia. É, 1772. Ô, moço de casaca, esse é esse carro aqui? Não, não. Esse carro aqui é meu. Quanto você pagou nele, só por duvida? Foi caro, foi caro. Pô, quem que chamou o mecânico, hein? E você não vende, não? Ah, depende, depende. Todo valor tem seu preço. Não, se você me falar quanto você pagou, eu posso dar o meu valor. Aí é que tá, comprei muito tempo, tá ligado? Cheguei, cheguei. Sim, eu tô... De lá pra cá o valor subiu 10 vezes já. Ah, então é mais de um milhão? É, então. Me ofereceram cinco, eu mandei embora. Quê? Não, isso já tá mentindo pra mim, né? Se der, vai pegar a minha. Aí é que tá. Não, vamos lá. Eu vou ver quanto é que vai ficar com o cerdo, dependendo. Valeu, valeu. Pô, eu queria muito esse carro, só que pôr um milhão pra mim não dá, mano. É, muito dinheiro. Pai, você ensina o rio. Tá ligado. Eu vou ver aí, eu não decidi se eu vou vender não. Eu tô querendo pegar um outro carro, né? Se você tiver outro carro aí e tiver querendo trocar também... Então, não sei se você tá sabendo, hoje vai ter um leilo da mecânica. Mas é carro de verdade ou é aquelas latas velhas da americana? Eu tenho... Eu tenho um carro de verdade americano. É aquele pessoal que fica dando um braço na racha de São José? Eu tenho uns BR. Não, carro brasileiro aqui na nossa cidade é muito caro. Ah, então aí quebra, quebra o bode carro brasileiro. Nacional. Então, mas como eu tenho umas informações que em breve eu vou tá com uma XRE aí, uma Golf GTI. É, Golf GTI até que... Aí eu te procurei nessa ideia de qual o seu nome. Tranquila, Tonhão, só procurar aí. Quando eu te achar. Rapaziada, vocês podiam parar o carro no lugar certo aí? Parou de funcionar, sim. Parou de funcionar, pois não, não tem como... Será que eu tô mexendo aqui? Ah, e esse aqui também? Esse aí não, esse aí tá... Tá sendo acerto com a sua conversa, né? Opa! Tá acertando. Tá sumida, rapaz. Chega aí, tem que falar com o bode leva. Deixa eu ver o que eu comecei aí na carro aí. Vamos conversar. Aí, quando eu tiver... Você quer conversar aqui ou quer ir lá pro escritório? Não, aqui mesmo, aqui mesmo. Só falar um negócio com você aqui. Falei, falei. É, eu já terminei o negócio lá do... Do Samu, você consegue adiantar aquilo lá? Consigo. Vou falar com o juiz, então. Já tá adiantado. Já tá, já. Já passei até de três horas já daquilo lá. Beleza, eu vou passar um e-mail agora pro juiz. Tranquilo, tranquilo. Nossa, você vai adiantar bastante. Tá, tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar ali esse negócio do nome limpar. E aí, a gente começa aquele negócio lá que você falou lá do trampo. É hoje já ou é outro aqui? Vai começar. O senhor que sabe, eu tô com o contrato pronto aqui pra te passar por e-mail e se assina. Então faz o seguinte, eu me mando o contrato, aí depois eu vou dar uma olhada certinho. Aí depois eu te mando. Tá, eu só vou precisar dos seus dados lá no e-mail porque eu tenho que colocar os dados no contrato. Tranquilo, só bota lá no contrato. Manda pra mim que eu preencho depois lá. Não, tá tranquilo, então. De boa. Aí quanto tempo você acha mais ou menos que o juiz vai dar esse andamento aí? Amanhã já deve ficar tudo encaminhado. De boa, de boa. Não, tá tranquilo então. Aí você me dá um toque no celular, avisando. Tá, tranquilo. Passo sim. E, seu Tonhão, você tem o restante do dinheiro? Ah, é, rapaz. Tinha que te pagar hoje, né? Calma aí, deixa eu ver aqui. É verdade, ontem, mas sem problema. Não, é hoje, mano. É domingo. A gente marcou domingo, não. Tinha marcado sábado, se não me engano. Posso ter errado, mas isso não faz. É, pode ser, pode ser. Passa a sua conta aí. É, 29 e 37. Pois sim. Aí. É, limpando aí a ficha e tal, a gente vai contratar até um rapaz que vai estar trabalhando comigo. Só que tem um, opa, boa tarde. Fala aí. Só que tem um rapaz que dá uma olhada naquele carro verde, se o senhor se interessa lá. Tranquilo, tranquilo. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha lá. É, o que? É, o rapaz, a gente tá contratando duas pessoas, talvez, talvez três. Dá meu carro aí, Becânia. Mas aí. Ó, tranquilo, tranquilo. Você passa o meu número pra ele. Aí fala pra ele se identificar como Caio, advogado. Pra eu não poder saber que é ele. Tá bom. Ah, beleza. Valeu, hein, pai. Obrigado aí, seu Tonhal. Até logo. Valeu. Bom trabalho. Deixa eu ver aqui com o mecânico aqui. Que meu carro do nada quebrou, velho. Cadê o mecânico? Tá aqui, rapaz. Tá aqui debaixo aqui, ó. Ah, tá consertando ainda. Aham. E qual é o problema aí, velho? Qual que é o problema? Rapaz, eu fiquei sabendo aqui que agora tá vindo umas gasolina meio ruim, hein. Normalmente o problema tá sendo isso. Ele começa a girar o motor e começa a dar problema aí. Eu recomendaria pro senhor tá trocando a gasolina. A gasolina fica girando o motor, ainda é isso? Não, não. Não é isso. O motor começa a girar, começa a gasolina. Como assim girar? O motor tá fixo aqui, pô. Como é que o motor gira? Peraí, peraí. Não, também. É o jeito de falar. Mas é questão da gasolina, cara. Eu recomendo você trocar aí. Correto, correto. Entendeu? Mas é que tá todo o posto é o mesmo dono. Como é que eu vou enxergar a gasolina desse carro? Ah, pode crer, pode crer. Valeu, valeu. Quanto é que ficou isso aí? Você vende essa sabera aí? Padrão. Vendo ou não, irmão. Quanto é que ficou? 500. 500ão? Demorou? Qual que é a sua conta? Não tô vendo não. Foi aí? Foi sim. Qualquer coisa aí que está acontecendo alguma coisa aí, é só entrar em contato com a mecânica, beleza? Tranquilo, tranquilo. Valeu, irmão. Tamo junto aí. Valeu. Vou guardar esse carro aqui, que aparentemente ele gosta de quebrar. Quebra mesmo. Pode crer. Ah, vou ali em cima. Vamos ver. Vou ali que tem um cara querendo me mostrar um carro verde, velho. Eita, porra. Quase que eu bato no carro do cara, velho. Tá ali. Vamos ver aquele carro verde ali, mano. O que que deu? O que que ele cara querendo mostrar o carro verde? Porra, manda eu guardar ali, agora eu vim pra cá, porra. Entendeu, velho. Opa. E aí, seu Tonho? E aí? Caralho. Beleza. Esse carro aí é top, hein? Então, peguei esse aí, meu. Especialmente pro senhor aí, meu. Rapaz, e quanto é que fica essa máquina aí? Pode crer. Deixei ele combinando com a tua moto. É bonito, hein? Será que pode dar só dar uma arrancadinha rapidão? Só pra entrar e vazar? Tem, mano. Só pra dar uma olhadinha no carro? Eu vou só guardar ele ali, vou pegar outro. Ah, outro? Calma aí, então. Calma aí, vai lá. Ó, carrinho verde. É igual a moto que eu fiz. Eu vou pregui-se da porra. Você quer aquele carro? Ele vai mostrar outro carro? É o mesmo, só que eu acho que... Tá tendo chovinho de carro aqui, ó. Ah, tá, entendi. Nada, nada, tá... Ó, seu Lolo Lorde. E aí, seu Lolo Lorde? E aí, seu Lolo Lorde? E aí, e aí, rapaz? Tá bem já da bacia, do intestino aí? Tá, deu jeito aqui o bracinho, ó. Só filha. Ah, pode crer, pode crer. Entendeu, você me prendeu lá no hospital, senhor Lolo Lorde? Ah, eu não sei fazer cirurgia, né? É o que eu vou fazer. Manicômio? Eu tava me sentindo manicômio. Eu já tentei fugir, mas o malandro me segurou. Tecnologia nova? Cadê as rodas? Ué, tem, ó. É do De Volta para o Futuro, ó. As rodas, tá aqui, ó. Isso aqui é carro novo, deixa eu ver. Acho que você tá precisando de óculos aí, pô. Ah, isso também é nada. Deixa eu ver aqui. É só eu que tô vendo rodas? Não, eu também tô. Também pra mim tá sem rodas também. Não, as rodas tá lá no lugar aí, pô. Ixi, mano. É De Volta para o Futuro isso aí. Vocês estão com problema na visão aí, pô. No óculos. Valeu, hein. Deixa eu ver aqui. Se esse carro tiver problema, nem pega, véi. Ó o jipinho, mano. Dá uma olhadinha por dentro aí. Deixa eu ver, só dá uma voltinha aqui. Vai lá, vai lá. Jipinho é outro nível, mano. Não, finge que tem roda, mano. Era pra ter. Não era pra estar sem roda, não. Mano, esse jipinho é top, hein, fi. É você, né, Jota? Eu, claro. Carai. Aham. Vamos fazer o seguinte, depois a gente conversa, então, já que você tem que estar pressa da parada. Tá. O seu vai estar aí mais tarde, mais pra noite. Boa, eu vou estar por aí. Depois só me dar um toque aí. Tá. Aí eu vou pensar. Provoável que umas oito horas, mais ou menos, eu tô por aí. Tranquilo, demorou. Mas... É só dar um toque no celular. O carro é bonito também, esse aqui, hein. Carro de patrão. Aí depois a gente conversa aí, tá tranquilo? Não, demorou. Umas oito horas eu tô por aí, cara. De boa, demorou. Moro, tá na contramão aí, pô. Eita, porra. Tá na contramão aí, caralho. Tá louco? Falou, querido, abraço. Valeu, valeu, valeu. Desculpa. Ô, louco, mano. Vai deixar, véi? O cara tá na contramão, véi. O cara é treto. Quero que você vá lá em cima e xingar ele, porra. Os caras lá da favela, certeza. E carro ali é dele, mano. Deixa eu guardar esse carro aqui, mano. Nossa, ideia. Eu ia tirar o carro. Carro quebrado, mano. Vou coisar, não. E tem que... Ah, e aquela moto também não dá pra mexer agora? Porque se aquele cara comprar de mim por dois milhões, dá pra me emprestar os caras lá, né? Os caras tão sem dinheiro, né? Eu presto um milhão pro cara, o cara... Depois ele me paga, tio. Agora a roda apareceu do carro lá. Deixa eu guardar aqui, ó. O morçante. Vou guardar o caramba, ó. Sem conta que eu não uso um carro. Pelo menos se vir a gente vai usar um pouquinho de carro. Atrapalhando pra caralho, hein? Ô, cuidado aí, mano. Cuidado aí, véi. É o que, rapaz? Cuidado aí, mano. Tô tranquilo aqui, pô. Isso faz bater aí. Rapaz. Porra, carro velho pra caralho, hein? O farol queimou, mano. É, velho. É foda, mano. Pena que na reta você aí não aguenta. Ih, vambora então. Vambora. Bora, porra. Eu acho que vocês não aguentam, não, mano. Nem vou tentar, tá ligado? Olha aí, ó. Carro que faz fumaça é lento, mano. Ué, rapaz. Esse aqui já ganhou dois campeonatos de drift. Então, esse carro aí fica só deslizando. O meu fica só linha reta. Bora, bora, bora. Vai lá, vai lá. Agora abriu o final. Vai lá. Vai. Polícia tava ali atrás, hein? Vai. Você acha que eu tenho cara de trouxa, porra? Vai, porra. Vai esquentando o motor aí pra... Eita, porra. Minha mãe do céu, velho. Tá bem aí, mano? Tá tranquilo aí? Tranquilo aí? Ah, caraca, velho. Tá de boa? Tranquilo não, né, cara? O cara me atropelou. Tá pro hospital lá, mano. Seu olho ficou muito. Aí, ele aí. Vou falar com... Vou falar com... Como aí? Aí, mano. Você atropelou o cara aí, velho. Aí, mano. E eu atropelou o cara aí, velho. Você atropelou o cara, mano. O cara tava aqui. Você passou por cima, velho. Ué. Corre, corre. Que aí foi chamar a polícia. Corre, velho. Corre, corre. O cara quebrou a cerca ali, velho. O cara nem foi chamar a polícia, velho. Ai, caralho. Olha o outro aqui querendo morrer. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Meu Deus do céu. O cara caiu lá embaixo, velho. Puta que pariu, velho. O bicho burro da porra, mano. Pra parar o carro aqui. Meu Deus. O cara caiu lá embaixo, velho. Tá me ouvindo aí? Viu, pai do céu, velho. Cadê o cara, mano? Caralho, cadê o cara, velho? Dono da moto, velho. Deixa eu levantar a mão do cara aqui. Mano, o cara tá onde, velho? Ele caiu em algum lugar aqui. Cadê o cara, velho? O dono da moto, velho. Vixe, mano. Eu vou ter que chamar o Samu ali. Porque eu não tô vendo o cara, não, velho. Ah, ele tá aqui embaixo, velho. Nossa senhora. Chamar o Samu aqui. Meu Deus, que merda que eu fiz, velho. Não foi culpa minha isso. Ajeitar o coração. Urgente, urgente, Samu. Urgente, urgente. Tem um cara muito ferido ali, velho. Muito, muito, muito. Onde, onde, onde? Aqui, aqui, aqui. Pega uma viatura aí. Meu Deus do céu, velho. Vou levar a moto do cara ali. Segue aí, segue aí, segue aí. Caraca. Rapaz do céu, mano. O que aconteceu, mano? Você tá doido? Bugou a minha visão ali. Caralho, você passou do nada. Eu vi você batendo, velho. Acho que o menino foi ver que o negócio é madrimbo. Minha mãe do céu. Ainda bem que eu consegui me ver na hora, velho. Sua moto tá aqui, velho. Pois é, obrigado. Ah, pode. Ainda bem que eu acho que eu tenho que recuperar a minha, velho. Tudo bem? É, melhor você levar lá pro hospital. Leva sua moto lá em cima, lá. Tá bom, valeu. Caralho, velho. Eu não sei como eu tô fazendo isso. Cara, o cara tá à altura que o cara caiu, mano. Meu Deus, velho. Bom, fiz minha parte aqui. Deixei a motinha do cara aqui parada. Agora eu vou lá. Vou lá na favela aí que os caras tem lá, velho. Eu ainda tava me chamando no celular. Vou olhar a passadinha lá, calma aí. Lá, 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 lá. Caralho, aquela ali foi foda, velho. Só coisa errada acontecendo em seguida, velho. Isso é doido. O cara passou por mim falando que tá tendo um tiro aqui, velho. Ixi. Deu ruim aqui, velho. Deu ruim, deu ruim. Valeu, falou, mano. Já vazei dali, velho. Você tá ficando doido. E aquele jipe? Será que eu pego aquele jipe, velho? Aquele jipe é maneiro, mas não era o carro que eu queria. Eu queria aquele MK, velho. Aquele MK, eu acho que seria top, velho. Se alguém aparecer com aquele MK, eu acho que eu passo a Saveiro, velho. Essa verinha a gente nem usa direito, mano. Eu peguei a Saveirinha pra botar um Sufilme. Até hoje eu não consegui botar, velho. Porra, põe Sufilme que fica top esse carro, velho. Valeu ali pela ajuda, mano. Valeu, valeu. Cuidado aí, mano. Caralho. Nossa, tô com uma catarata aqui, cara. É foda, é foda. Valeu, valeu. O cara já... O cara que sofreu um acidente, ele já tá... Já tá andando de moto, mano. Como assim? O cara caiu de uma altura de 5 metros, velho. Cê é doido. Porque nem eu que sou médico ali. Se não, eles iam ficar uma meia hora lá dentro. Pelo menos. Vamos ver, vamos ver aqui, mano. Tô querendo pintar minha moto ali, tá ligado? Tô com um pouco de destino agora, hein, mano. Eita, porra. Tá saindo, tá em moto. Peraí. O último lá, dá pra trocar a cor? Tipo, tirar os inscritos. Esse aí, dá pra tirar os inscritos? Não, vai. Então bota o pretinho, 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 pretinho. Calma aí. Mas pra mim já tá tudo resolvido, tá ligado? Volta um. O carro aqui cheio de modificação desse cara aqui, né? Que carro é esse? Beleza. Agora, vamos pra... A cor. Porra, esse aqui vai demorar pra caralho, velho. Que cor? Deixa eu ver qual é de um... Foda. Vou esperar aqui, velho. Quando for minha vez aqui, eu volto. Só um segundinho. Vem cá, mano. Você faz a franquia do nóis aqui, hein, pô. Vem cá, vem cá. Tô nem vendo, mas... Cadê meu avô? Cadê esse, mano? Você não pode dirigir mais, não. Tô na idade. Caralho, a mulher passou aqui com atirando o chão, velho. Tinha com a minha avó. Caralho, velho. É, tu zoou. Mano, já falei pra você ficar ali, ó. O velho, velho, velho. Eu vim trazer meu carro. Caralho, eu vim trazer meu carro. Eu vim trazer meu carro da mulher. Eu vim trazer meu carro da brilha, gente. Caralho, tiazinha. Vem dois, hein, caralho. Opa, doutora. E aí, velho, só tem mecânica aqui. O cara tá lá dentro, lá mexendo ainda, velho. Que foda, velho. Não, minha artrose tá doendo. Você sabe que é um cafezinho? Tem um chá de picão, não? Não, chá do dedo dessa velha, velho. Oi, filha. Opa, de pouco. Ixi, a velhinha aqui. Lá tá cheio, velho. Eu tive... Tá tudo certo, hein, ô senhora? Ah, não, bati o carro. Tô chamando o mecânico. Nossa senhora. O carro quebrou? Quebrou. Você que bateu, fiquei toda zonza. Aí, fica ruim. Mas já tá vindo já o mecânico? Tá, tá vindo. Cuidado, meu. Vai ficar dando tiroteio naquela favela. Tá dando tiroteio? Vai, menina, que eu não escuto bem. Cuidado, cuidado. Pelo amor de Deus. Entra no carro aí e espera o mecânico. Vou entrar no carro, mas é um tiro. Tá bom, obrigada, menina. Caralho, velho, hein, ali, velho. Mano, será que é tiro aqui mesmo, na favela? Não deu pra identificar, velho. Falaram umas pipocas. Tava querendo lá na casa. Deixa eu ver se é por aqui mesmo. Que daqui dá pra ver se tem... Tem gente ali na favela. Tô vendo nada não, mano. Mas pra mim tá safe, tá ligado? Hum, não tô vendo nenhum policial. Justo tranquilo. Aquela mecânica lá tava muito cheia, mano. Muito, muito. Ia demorar muito pra mim poder fazer o meu negócio. Cara, eu não sei, não. Será que tá tendo tiroteio lá mesmo, velho? É babô. Ia fazer uma parada lá na favela, só que tá polícia pra caralho. Não tem nem como o que fazer lá. Vou dar uma esperadinha. Vamos ver o que vai dar. Desce da moto. Põe a mão na cabeça. Sim, senhor. Puta que pariu. O cara falava que tá tudo tranquilo. Fui voltar, ó merda. Ai, ai, ai. Não tem nada, senhor. Não tem nada, tio. Tô de boa. Pega a sua moto e só me der. Então, senhor, só pego a moto. Tá fechado lá em cima, meu amor? Tá fechado, tá fechado. Tá fechado, tá fechado, tá fechado, vai. Bora, tá fechado, tá fechado, né, mano. Vocês viram ali, velho. Os caras botam ali na non, tá aberta. Fui lá, parada, tá fechada. Puta que pariu, velho. Olha os cabaços. Deve ser os caras de outra organização, né. Bota só pros hotelinhos se ferrar. Pronto, senhor Lololote. Boa, boa. Deixa eu te passar a chave aí. Vai ser aí. Aí, caralho. Agora sim, mano. Pronto, quer se esconder agora do povo. Aí, ó. Quero ver a criatividade, hein, na cor da moto, hein. Vou deixar na sua mão, hein. Dá a destravar daí que o alato vem. Deixa eu destravar aqui. Deixa eu destravar aqui. Eu pego só a chave do... Vambora, vambora. Como é o nome do valete lá? Exatamente. Ah, dá ou não? Entendi. Você quer se destacar, né? É, isso aí. Tu quer outra cor? É, outra cor, outra cor. O que tal um azul bebê? Azul bebê é onde eu moro, dá ruim. E tem milhão vermelhão. Também não, que dá ruim também. Ixi, Maria. Então tu não mora nenhum nem outro onde é que tu mora em Jesus? É, então. Esse aqui é o famoso rapaz do trabalho de tudo. Faço tudo. Ó, aquela rosa ali. Tá, aí, ó. Aí, você mandou uma cor maneira, hein. Olha só. Aí, que tal você trabalhar em cima de um rosinha mais suave? Pra fazer um esqueminha mais... Acho que aquele rosa com o amarelo tava maneiro, hein. Verdinho, você pode colocar o amarelo. Ó, volta ali. Aí, ó. Acho que esse aí ficou maneiro. Esse aí deu uma cor diferenciada na moto. É, ficou um laranja roseado. Pode crer, pode crer. E dá pra botar uma fumacinha nessa roda aí, dá, né? Dá. Deixa eu te fazer uma pergunta. O ferro, você quer amarelo também? Qual ferro você tá falando? Essa aqui é a grade, o guidom, ó. Porque eu posso colocar outra cor. Não, deixar amarelo mesmo que ela que dá o... Isso aqui é uns pneus mais biscoitudos, ô lololod? É, aquele ali. Deixa eu ver aquele ali. Bota um pneu aí que você acha que ia ficar bom pra fazer aquela modificação. Não tô vendo é nada, acho que ia deixar... Aí, ó. Agora, 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 agora é o que eu tô vendo, ó. É, é pra deixar assim mesmo. O disco pintou, ó. O disco tá pintado. Aí. Tem, é, ela já tá tudo no talo. Só isso aí mesmo. Tá, já tá tudo no talo. Tá tranquilo. Eita. Ah, é o que ele tá lá fora? É? Não tem nem não, pode ir. Beleza. Vamos ver aqui. Aí, bora. Acho que tá bom agora, hein, mano. O negócio ficou chamativo, viu? É, assim mesmo, assim mesmo. Quanto é que ficou essa aí? Foi só a pintura, né? Ah, ficou duas pilas. Duas pilas? Tranquilo, tranquilo. Deixa eu ver aquele passar aqui. Passar aí. Aê. Pronto. Tranquilo, muito obrigado aí. Valeu. Valeu. Bora, bora. Agora sim, mano. Cara, ficou feio não a corzinha aqui no sol, hein, mano. Eu acho que dá pra dar uma lustrada nela ainda, vai ficar um pouco melhor. Chegar lá, eu faço isso. Ó, na garagem. Vamos ver aqui. Deixa eu passar um paninho. E eu acho que vai dar uma melhorada. Vamos ver, ó. Ó, ó. Ó, olha a diferença. Olha a diferença. Ó, ó, ó. Viu? Deu uma... Uma paradinha a mais, mano. Na cor. Gostei. Detalhezinho. Olha de frente como é que fica. Tá feio não, mano. A outra tava melhor? Tava. Mas eu tava com medo de alguém ter visto aquela cor, tá ligado? Então a gente troca, velho. Será que a favela já tá limpa, mano? Vamos dar a última passadinha lá. Se tiver limpo, tá safe. Já tá dia, né? É, eu fui lá e tá tendo ainda, velho. Tá tendo uma tirotei lá. Eu vou deixar isso pra lá. Eu vou no próximo vídeo. O que que a gente vai fazer, então? No próximo vídeo. A gente vai resolver o negócio do carro. Vou ver se aquela moto ali eu vou vender ainda. Vou decidir no próximo vídeo. Eu ganhei, né? A gente dá um jeito de pegar uma grana. Mas vamos ver, vamos ver. Eu não decidi isso ainda, não. Então deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E fui, velho. Antes de terminar, deixa eu mandar um salve aqui para os membros. Novos membros e também para os 10 primeiros comentários. Que eu falo todos os vídeos. Quem dá os 10 primeiros comentários vai ganhar um salve aqui no canal. Tá tranquilo? Um salve para os novos membros. José Domingos e iForest. iForest, lembrou? Então os 10 primeiros comentários foi de VxGame, Pedro Xavier, Rave FF, Gabriel Aparecido, Watson Alexandre Silva, Alisson Vídeos, Manel, Rian Vitor, BR Guti e Eduardo 09. Então esses aí são os 10 primeiros comentários do vídeo que eu fiz terça-feira ou segunda, não lembro. Então, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau.